Gente, e olha essa mochila, que linda, para quem é VIP do canal, olha só que máximo, olha só a alça, olha isso, gente, linda, chiquérrima, pode utilizar com guia, tá, pra passeio, que ela é bem firme, tá bem segura, na parte de baixo, vira filha, chama a mamãe e mostra aqui atrás, olha só, que linda, pronta para as aulas. Aulas voltando, né, olha só, vamos estudar, né, Duda, cabelo no olho, olhou para a mamãe e falou, pessoal, se não é inscrito, se inscreva, pessoal, vem assistir as aulas de mamãe, vem fazer parte do grupo VIP do canal, vem fazer parte dos membros, que essa modelagem dessa bolsinha vai estar disponível esse mês para os membros do canal. Bom, pessoal, Esse aqui é o que vamos utilizar para fazer a mochilinha, tá, aqui, olha, alça, vamos colocar aqui na nossa mochilinha, vamos cortar ela duas vezes, assim, inteira, ou recortada ao meio, vai recortar quatro vezes, tá. Tricolí, esse aqui é feltro, mas você pode fazer de taquetel também, tá, que é bom que não perde com facilidade a cor do tecido, né. Olha só, quatro vezes, duas vezes, parte do feltro, para você forrar pela que é mais firme. Se você não tiver feltro, você pode usar o TNT, que é firme também, tá, vamos aqui, lateralzinha, a aba, vamos supor, vamos chamar essa parte aqui de aba, aba da bolsa, vamos colocar ela duas vezes, parte de feltro, e quatro vezes a parte de tricoline. Essa aqui, a bolsa, duas vezes, duas vezes feltro, tá, bom, e vamos fazer o seguinte, essa aqui é a parte do zíper, cortada duas vezes, e duas vezes parte de feltro, tá, que ela vai vir o zíper. Eu achei só zíper grande, mas não tem problema não. E o acabamento da lateral, olha, zíper, coloca a parte do zíper, duas vezes tricoline, duas vezes feltro, e aqui, olha, essa aqui é a lateral da bolsa, certo, vamos colocar aqui em volta, ela vai uma vez tricoline, uma vez feltro. Vamos precisar de alça de bolsa, tá, o isqueiro, vamos precisar meia argola, vamos precisar de fecho de plástico, três unidades, dependendo do tamanho do cachorro, você compra maior e mais reforçado. Vamos precisar também de reguladores, tá, três também, ok, alça de bolsa, fecho, meia argola e reguladores, ok, então vamos lá, vamos, e um isqueiro, né, que vamos cortar para poder costurar. Bom, vamos lá, né, primeiro, vou pegar aqui, olha, essa partezinha da lateral, né, acabamento, vou colocar o feltro por baixo, e as duas partezinhas por cima, baixar o pezinho, e vamos lá, fazer o processo. retrocesso, retrocesso, levanta o pezinho, tá, sempre assim, recortando a linha de novo, olha, feltro por baixo, a lateral por cima, e a outra por cima, tá, vamos baixar o pezinho, dá uma baixadinha na linha, eu tô com uma linha grande, ó, fica balançando lá embaixo, retrocesso, certo, e vamos aqui, ó, olha só, costurando toda a volta, levanta novamente o pezinho, tá, as duas tampinhas aqui do lado, né, então, ótimo, primeiro, eu vou vir aqui, olha, costura toda a volta, tá, uma vez o feltro, outra vez o tricoline, vamos costurar toda a volta, somente para feimar, tá, costura de um, costura com o outro, também levanta o pezinho, baixa o pezinho, bora, costurando a lateral, a volta só para firmar, tá, vamos fazer isso, na parte do acabamento aqui, também, contou o pezinho, costurou toda a volta para firmar, ok, dessa parte, da parte do zíper, todo costurado da mesma forma, segue a sequência, que vai rodar um pouquinho mais rápido, pronto, costuramos todos, né, agora, vamos aqui, olha, parte da alça, eu cortei assim, mas não quer dizer que eu não vou costurar a volta inteira, tá, só, a alça, vou colocar ela para o lado do avesso, certo, e costurar, só que, antes, eu tenho que pegar a alça aqui, ver o tamanho da alça que eu quero, né, vou deixar a medida certinha para vocês, tá, vou aqui, aqui, aí, eu vou pegar essa aqui, que já está cortada, já está com acabamento, ótimo, vou pegar a alça, vou colocar ela aqui dentro, vendo, entre um e outro, queimei a borda, e vou vir aqui, olha, primeiro, vou firmar ela certinho, organiza certinho, para não soltar, deixa passar um pouquinho mais dessa pontinha, por quê? Porque você vai ter mais segurança para o seu pet, certo? Seu pet, ou o que você vai fazer para o pet da sua amiga ou para o bebê, vamos lá. Retrocesso, vou vir do outro lado, do mesmo formato, primeiro o filtro, né, depois eu vou colocar, ó, a parte do tricoline por cima, do filtro, organizo, venho com a outra parte, aqui, organizo certinho, e vamos lá. Pronto, retrocesso, né, agora, vamos costurar, normalmente, olha só, janela para o meio, organiza certinho, lateral com lateral, e voltei inteiro. Retrocesso, né, e costurar toda a volta, tá? Até o final. Parei na lateralzinha da minha alça, alça de bolsa, né, parei, tá parando embaixo na agulha, tá? Retrocesso, já vou pegar a outra, em sequência, né, vou costurar também, olha só, organiza, e costura. Na lateral da alça, baixa um pouquinho, baixa a agulha, costurar a outra lateral, um beijo para o Vinícius, tá? Que foi ele que me pediu para fazer essa peça, olha só, vamos eliminar essa parte do feltro. A maioria que você conseguir eliminar, ok, isso importa o tecido, professora, por favor, ok, não se preocupe. Olha só, vai eliminando as pontinhas, toda a borda, somente dessa que a gente vai virar, né? Elimina as pontinhas, para não ficar grosseiro, tá? Somente a parte do feltro, tecido ficou. Vamos eliminar toda a parte do feltro, corretamente, sem cortar o tecido, senão vamos perder o tecido, e sem cortar a linha, tá? Olha só, pronto. Ah, lembrando, a linha de costurar, essa linha aqui, tá? A linha de nylon 060, ela não é muito grossa, dá para você costurar, tá bom? Para ficar firme. Se você quiser fazer, para colocar a meia argola, né? Se não quiser fazer, para colocar a meia argola, para passear com o pet, quiser colocar só para enfeite mesmo, então costura com a linha normal. Olha só, joguei tudo para dentro, segurar a pontinha, e puxar. Organiza um lado, organiza o outro lado também, certo? Já está gravando. Organiza um lado, organiza o outro, certo? Vamos aqui, jogou para dentro, vamos puxar, a parte da alça. Com cuidado, para não rasgar, porque esse aqui é um tricoline, né? Mesmo que tenha um feltro, mas tem um lado aqui, que não tem feltro. Não fica tão firme, na hora de você puxar. Mas depois que costurou os dois, aí sim, fica firme. Tá? Olha só. Pronto. Temos a alça. Vou vir aqui, minha alça, lateral, para espontar, né? Para espontar de um lado. Retrocesso, para espontar até lá fora. Retrocesso, para espontar até aqui. aqui, tá? Parou, baixa a agulha, você vem aqui. Tá vendo? Porque a gente deixou o espacinho a mais, da alça, para ficar mais firme, que a gente passa o retrocesso por cima, e a alça fica muito firme, tá? Pronto. Vamos novamente, para o outro lado. Arinha. Pronto. Costuramos, a parte da bolsinha, né? A alça, olha só, que gracinha que ficou a nossa alça. Certo? Ótimo. Vamos aqui, parte da bolsa, vamos pegar. Ah, sim. Falta a lateral. Vem cá, lateral. Lateral da bolsa, certo? Vou virar a lateral da bolsa, organizar aqui, bonitinho. Organizei. Vou costurar. Tudo a volta. Posturei, pré-espontei, né? Vou novamente do outro lado, olha. Organizei. Eu não tirei o excesso, olha só. Ela fica travando aqui. Tá vendo? Ela ficou grosseira. Esqueci de tirar de uma, vou tirar pelo menos dessa, né? Vamos lá. Tiro o excesso. Sem cortar o tecido, cortando apenas a parte do feltro, e sem cortar a parte da linha, né? Que é a principal, senão abre tudo. Cortei, organizei, já ficou melhor. Vou vir aqui, levantar o pezinho, retrocesso e costurar a volta. Pronto. Temos um pés ponto. É isso. Um pés pontinho, cortamos a sobra. Ótimo. Fez ponto. Vou organizar aqui, dobrei ao meio, vou dar uma olhada, onde eu quero, lateralzinha, centralizar, e vou fazer o quê? Um belo de um pique. Aqui, de um lado e do outro. Tá? Pra eu não me perder, pra ficar da mesma altura. Ótimo. mas antes disso, eu venho aqui. Vou pegar a parte da alça, costurar ela aqui, certo? Então, vamos dobrar o meio, cortar, cortar, vou pegar as duas pontinhas, vou fazer isso aqui, ó. Parte do meu regulador, aqui, olha só, lateral, lateral, que vai ficar firme aqui, certo? E vou queimar as pontinhas. Pronto. organizar assim, pronto. Ótimo, de um lado, vou pegar o outro, aqui, deste lado, tá? Vou colocar novamente, vai organizar, e vai queimar as pontinhas, pra não desviar. E vou, junto as duas, ótimo, vou colocar aqui, olha, uma de um lado, tá? Vai ficar aqui, e a outra, do outro também. Por que, professora, assim? Porque vai ficar duas, do mesmo formato, tá? Então, você vai colocar duas, deste lado, opa, lado certo, e eu vou te ensinar, só um minutinho, tá? Vou deixar passar um pedacinho a mais, ótimo. É processo. Achei. Essa reta, o que que eu vou fazer com essa? dá uma esticadinha, assim, ó, pra cima, tá? A pontinha mais pra cá, e a outra mais retinha. Pronto. Temos o que? Uma, duas. Olha só o formato, olha, certo? Ótimo. Vou pegar a outra, vou olhar certinho, e vou vir aqui, pegar um pedaço de fita, vou olhar certinho, a medida que eu quero, cortar o pedaço, queimar a borda, vou organizar aqui, essa de baixo reta, e a de cima, que vai ser essa, certo? Eu vou novamente, pegar outro pedaço, do outro lado, olha só, encaixa aqui dentro, dou uma observada aqui, corta, essa sobra, vamos ficar aqui, olha. Pronto. Olha só, se essa ficou assim, essa outra tem que ficar, assim também, essa aqui vai ficar reta, igual a de baixo, sem regulador, tá? Depois a gente te explica. Então, vamos, organiza, meio, tudo para cima, retrocesso, essa outra, aqui mais retinha, prontinho. Olha, só que belezura, que ficou. Agora, vamos, a parte que nos interessa, essa menorzinha, essa curva menor, para cima, essa curva maior, para baixo. Então, vamos aqui, colocar essa parte, opa, essa parte aqui, assim, a beirada, a parte reta, olha só, retinha, para baixo, para o lado maior. Aqui tá pontuda, para o lado menor, certo? então, vamos virar ela, e vamos costurar. Tem o pique, lembra? Ótimo, vamos ver se essa máquina é boa mesmo, para costurar, né? Porque tá bem grosseiro. Pronto, costurou. Olha só, ó, costurou, bonitinho, né? Vamos para o outro lado, tem o meu pique, aqui, certo? Então, vou virar também, ao contrário, vou colocar a pontinha certinha, cadê o pique, a orelha, aqui certinho, organiza, e vamos lá costurar. Retrocesso. Pronto, retrocesso, vou sair, certo? E, olha só, costurei, tá? Ok, certo? Prontinho, vou deixar aqui um pouquinho, e vou vir, o seguinte, meia, argola, lembra? Vou enfiar a outra aqui, se você for colocar uma bolsa com a linha de nylon, que é essa linha aqui, tá? Para você costurar, senão, precisa colocar a meia argola, tá? É só para passeio com o cachorro. Agora, coloquei, e vou costurar ela aqui, ao meio certinho, tá? Centraliza ao meio certinho, organiza, organiza, vamos aqui, vou deixá-la um pouquinho menor, tá? Para me costurar. Pronto, retrocesso, retrocesso feito, ótimo, vou recortar aqui, tá? coloquei ela menor, recortei, e vou queimar a borda, para não correr risco, de desfiar, olha, grudando tudo, mas não se preocupe, que não, é, queima, né? Mas se for criança, pelo amor de Deus, não faça isso em casa, de pautar, aí eu não vou nem fazer, olha só, coloquei a argola, meia argola, as laterais aqui, a aba, com dois para cima, e dois retos, um com regulador, e outro sem, ótimo, ótimo, belezinha, então vamos aqui, vamos pegar a alça, costurar, tá? Na lateral, e costurar, mais para o meio, tá? Aqui, centraliza aqui, entre a, a parte da alça da, a argola, e a outra, certo? E vamos mandar a brasa, vamos costurar, olha só, vai ficar uma gracinha, que você vai falar assim, nossa professora, ficou muito bom, e eu vendi bastante, ver se me marca, no Instagram, para me compartilhar, suas peças prontas, tá? E essa peça aqui, se você quiser, comprar separada, a modelagem, por quê? Se não, vê se faz parte, dos membros do canal, que todo mês, tem uma modelagem, grátis, para os meus, ah, os meus seguidores negros, né? Os VIP do canal, tá bom? olha só, costuramos, tirar a pontinha, tirei a pontinha, olha isso, alça, para ficar mais moderninho, mais bonitinho, né? Parecendo a alça da bolsinha escolar, ótimo, feito isso, vou reservar aqui, porque, primeiro, a gente vai, costurar, essa parte aqui, nessa parte aqui, e nessa parte aqui, certo? Então, vamos lá, Zíper, chegou a hora temida do zíper, vamos costurar aqui, como eu não tenho um pezinho de zíper, eu vou costurar esse zíper aqui mesmo, tá? Vou esse pé lá, vou costurar, retrocesso, né? Levanto o pezinho, e vou costurar, assim, tá? Agora, vou costurar do outro lado também, coloco certinho, meu zíper que tá muito grande, porque eu vou cortar agora, tá? Descosturando, ó, pronto, olha aí, costurei, olha só, não é com a tesoura nova, com a tesoura mais velhinha, vou cortar a pontinha do zíper, olha isso, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, segurar aqui a linha, puxar um pouquinho do tecido para a parte do meio, mexe aqui, e olha só, achei a agulha, e vamos fazer um fresconto, tá? Não tão largo, tá? Vai ser meio ajustando aqui a parte do tecido no zíper, tá? para ficar tão pertinho, então, vamos lá, baixou um pouquinho, levanta o pezinho, e puxa, o zíper lá, vai no coletivo, tá? A parte do zíper, opa, e ele parou de baixo, do pezinho, assim não, professora, assim, agora sim, deu certo, baixou, de novo, retrocesso, vamos para o outro lado, olha, organiza certinho, baixou, retrocesso, aí vamos lá, baixar um pouquinho, desse formato, só levanta o pezinho, e vamos subir o zíper, porque, ele não abre, para ficar aqui, vamos lá, pontinha da agulha, tesoura velha, de corto papel, não tem problema, opa, está aqui, de cima da cabeça, do zíper, não costura, né? Vamos, pronto, olha só, o acabamento, uma máquina simples, uma máquina doméstica, tá? Perfeito, né? Fizemos isso, se você quiser, colocar um acabamento, aqui dentro, tudo bem, tá? Mas se não, não tem problema não, mas se quiser, pode colocar um beijinho, olha só, vou dividir, colocar certinho, ao meio, costurar, tá? Vamos aqui, cuidado para a linha, não sair, se você quiser, pode colocar um etiquetinho, e vou sair, olha só, costurei, vai ficar, acabamento assim, eu volto, travo, olha, retrocedo, vou costurando, uma maravilha, essa máquina, para costurar, costurar tudo, olha, que coisa boa, grosseiro, para enviar, ela vai costurando, que é uma maravilha, vou tirar, e sobrar de linha, né? Lógico, aqui, e sabe o que eu vou fazer? Pontinha do zíper, olha só, queimar, sabe por quê? Para não viciar, tá bom? Ai, não vou tacar meu dedinho, não, tenho medo, prendar quente, ótimo, vamos aqui, olha, vou pegar, a parte, que não tem nada, vou fazer o seguinte, olha só, toda a volta, em pézinho, né? Toda a volta, toda a volta, mais ou menos, vou regular, mais ou menos, aqui, e, tanto, para me saber, o que eu tenho que costurar aqui, que sobra, o que falta, o tanto que sobrou, certo? Então, vamos lá, baixando novamente, o pezinho, opa, calma aí, olha só o perigo, zíper, quebrar a agulha, pronto, retrocesso, começo, tem, você, gente, você pode colocar, vocês podem colocar, um zíper, tratorado, tá? Esse aqui é um zíper simples, porque eu era o que eu tinha, vermelho, tá? É isso, mais fixo, acabamento, vamos aqui, acabamento, lateral, retrocesso, costura, levanta o pezinho, e já estamos quase finalizando, tá? Rapidinho agora, olha só, tira as pontinhas de linha, certo? Olha só, zíper, zíper, ótimo, não tá pegando, nem nada, fiz o teste, uma belezura, pôs o formato, deixa eu só tirar essa linha, fica me incomoda, tá? Pontinha também, olha só, belezinha, belezinha, vamos pegar, colocar aqui, aqui, ó, travou, travou, e vamos fazer um pique ao meio, da parte onde tá o zíper, esse pique ao meio, vai ter que centralizá-lo aqui ao meio, onde tem a meia argola, tá? Então, vamos rezar pra Deus, pra que costure essa parte aqui, que tem muita informação, né? Então, vamos agora, aquela parte que a gente colocou, o quê? As alças, a meia argola, e a lateralzinha, né? A palazinha da lateral, né? Então, vamos, a abazinha, pique, direita ou direita, vamos lá, meio por meio, se tiver um alfinete, já alfineta aí, pra você não preferir de errar, tá? Se não, vamos em sequência, segue, segue a mestra. Vamos lá, olha, o processo, vou costurar toda a volta, tá? Organizando assim, colocando, parando, costurando, parando, colocando, colocando, tá? Por isso, se você tiver um alfinete, já alfineta, pra você não errar, olha. colocando, e cortando. Vamos novamente. Olha as partes aqui, joga pra perto, pra não sair. Olha aí, você vai organizando aqui, e regulando. Vai parando, baixando a agulha, ó, levantando um pezinho, pra poder fazer a curva, Baixou a agulha, levanta o pezinho, pra poder formar aqui, tá? Baixando, pra ficar bem bonitinho, tá? Ótimo. Baixando, mosturando, pra ficar certinho, tá? Baixe aqui, organiza, organiza, é só, baixou novamente, organiza, a lateral, olha o tanto de tecido, e essa maravilhosa costurou, olha isso, tanto de tecido, que é a linha, nada de embora, a linha, tá? Ela costurou bonitinho, olha só, perfeita, né? Aqui, depois, você pode tirar o restante, a sobra, é, queimar as pontinhas, e passar um piéz, pra fazer o acabamento, tá? Aqui ficou, essa parte, sim, agora, vamos pegar, a outra parte, já temos o meio, coloquei certinho o meio, eu vou olhar aqui, o meio, aqui na parte de dentro, onde tem a meia argola, tem o meio, meia argola, meio, vou fazer a marcação, certinho, tá? Olha só, posso até colocar lateral, com lateral, e, fazer um pique, feito um pique, vou vir aqui, ali, coloco o pique, para a parte de baixo, marca, a parte do meio, na parte de cima, menos arredondada, marcação do meio, fiz a marcação, com o ferro, vou vir aqui, ali, colocar, certinho, e, costurar, vamos lá, segurar a linha, para ela não voltar, Lógico, vou vir aqui, costurando, para, organizar, tirada tudo para dentro, vamos organizar, jogando tudo para dentro, só que, não esqueça, de, abrir o zíper, tá? agora eu vou abrir, então, ela vai ficar, fechada, pronto, vou vir aqui, a minha mão aqui dentro, abrir a parte do zíper, certo? colocar aqui para dentro, e, vamos lá, olha só, vai dar certinho, mas, se eu, alfinetar, vai ficar mais fácil, tá? Eu juro que vai, baixou, levanta o pezinho, para poder virar, baixou novamente, levanta o pezinho, organiza, olha só, que maravilha, e vamos lá, costurando tudo, costuramos, finalizando aqui, vou tirar um pouquinho, limpar a mesa, né? Vamos lá, aqui você pode passar viés, tá? Para fazer um acabamento, mais perfeito, vamos ver como ficou, nossa bolsinha, tirar essas pontinhas de linha, né? Olha só, isso aqui é a parte, que vai nas costas do cachorrinho, tá? Por isso que tem esse acabamento aqui, para proteger, dos reguladores, a parte que vai por cima, olha que bolsinha, que ficou, mais de costura do mundo, gente, você não está entendendo, vamos fechar o zíper, olha isso, que lindo, se você quiser colocar uma vista aqui, um viésinho, né? Por fora, para ficar, aquele acabamento aqui, né? Vai ficar tão lindo, olha isso, bolsinha, bolsinha, alça, e vamos lá, essa alça, vai vir assim, você pode, ou cruzar ela, tá? Certo? Na hora de, colocar no pet, você pode fechar, cruzada, vamos aqui, regulador, opa, colocar aqui, regulador, vamos aqui, alça, né? Regulador, regulador, vamos lá, passa o bichinho, passamos, passo por baixo, volta por cima, eu acho que é assim, volta por cima, aí você volta aqui por dentro, tá? E volta por dentro, pronto, para poder ficar, regular e ficar firme, certo? De um lado, vamos no outro também, lembrou como que é? Sim, olha só, colocou nessa parte, voltou por baixo, certo? Vai tirar a parte do fecho, tem aqui, a parte do fecho, você pode tirar essa, ou você pode tirar essa, qualquer uma, tá? Certo? Então, você vai vir aqui, por baixo, primeirinha, onde está as pontinhas, voltou, certo? Organiza certinho, onde você quer a quantidade, né? Está pegando aqui o meu regulador, ótimo, aí você volta aqui, passa por cima, e desce aqui, entra aqui ao meio, pronto, organiza, regulou, certo? Agora, esse outro, lateral, então, falta esse, colocou, voltou, ótimo, por baixo, de baixo para cima, e de cima, e de cima, para baixo, a medida aqui, vai ter que ser a circunferência do tórax do cachorro, tá? E deixa sobrar um espaço para você regular, vai que ele engora um pouquinho, emagrece um pouquinho, tá? Pronto, essa aqui, olha, vem aqui, certo? Essas outras, vai ser assim, deixa eu só regular um pouquinho, voltar aqui um pouquinho a alça, porque essa aqui foi muito grande, pronto, olha só, essas duas últimas alças aqui, você vai fazer o seguinte, vai colocar uma para este lado, travou, e a outra para este lado, travou, vai ficar assim, no tórax dele, tá? No pescocinho, passou aqui, o tórax vai ficar assim, e a cinturinha, olha isso, que lindo, olha a parte de fora, e aqui temos o quê? O nosso, nossa meia argola, onde você pode colocar o guia, para passear com o pet, olha isso, tá? Eu espero que todos tenham gostado, se você ainda não faz parte dos VIP do canal, aproveita e venha fazer parte do VIP, super beijo, tchau, tchau!